E de termos a perspectiva de que o próximo ano, já com um conjunto de eventos e de acontecimentos que estão a ser programados, vão garantir certamente um deles, que já é do conhecimento público, mas que vai trazer um forte impacto para Cascais, porventura, até um retorno imediato, não do ponto de vista mediático, mas do ponto de vista de consumo, em Cascais, que é o Encontro Internacional da Arley Davidson, que se estimam a própria organização, temos aqui cerca de 10 mil pessoas que vêm até nós fazer este Encontro Internacional, são grandes, com grande poder de compra, e que se segue a este Encontro Internacional, o encontro de todos os clubes da Arley Davidson, em que ficarão ainda mais 4 dias em Cascais, e para terem uma ideia, neste momento, para essas datas, os hotéis que começaram já a verificar reservas e que estão, neste momento, já com capacidade ou esgotada, ou prestes a estar esgotada, são os hotéis de 5 estrelas, portanto, é um evento de grande qualidade, a própria pousada da Cidadela, que irá abrir brevemente, no início do próximo ano, também ela própria já está com a capacidade esgotada, quer para o Encontro Internacional, quer para o Congresso, que seguirá logo de seguida, e um acréscimo que começa a ser significativo, a nível de turistas holandeses e de turistas russos, sendo que, nos russos, temos a informação de que um dos fatores de grande atratividade é o turismo de natureza, beneficiando exatamente daquilo dos investimentos que temos vindo a realizar em sede do Parque Natural, e que, neste momento, como sabem, nós somos o único Conselho que logrou ter um projeto aprovado a nível do turismo de natureza, a nível do quadro de apoio ao desenvolvimento turístico nas áreas protegidas e parques naturais. Foram hoje apresentados os resultados muito animadores de julho e agosto do turismo em Cascais, foi com enorme satisfação que vimos, ao contrário do que acontece no resto do país, os números continuarem a subir, em termos de dormidas, em termos de hóspedes, em termos de tempo de permanência no nosso Conselho, o que nos deixa, ainda, de forma mais forte, animados para o futuro. E, depois, também foram apresentados resultados específicos de alguns grandes eventos que apontámos para Cascais, nomeadamente a America's Cup, que vemos aí esplanados e provados o sucesso e o retorno deste tipo de investimentos. Ou seja, são investimentos que, muitas vezes, não se sabe, algo intangível, o seu retorno efetivo para o turismo local, mas hoje conseguimos, de uma forma efetiva, ver o crescimento em termos de números, em termos de dormidas, em termos de estadia, em termos de tempo de permanência com o evento America's Cup World Series, que tivemos a honra de ter aqui em Cascais em agosto passado. Portanto, é isto, no fundo, Cascais continua a ser um destino turístico de excelência, líder a nível nacional, líder a nível nacional em todos os níveis de qualidade, de preço, por dormida, em número de estadias, e, portanto, deixa-nos com enorme crença que, no futuro, podemos fazer ainda mais e melhor do que temos feito até aqui. Há que manter e há que continuar a ultrapassar permanentemente essa fasquia. O que se conseguiu provar foi que este tipo de eventos têm um retorno efetivo e têm impacto efetivo no tecido económico municipal e, portanto, não podemos deixar de continuar a apoiar este tipo de eventos.